Regressar às aulas sem acentuar ainda mais o bronze. Regressar às aulas completamente descansada. Nem pensar. Ainda tens mais uma festa neste verão. A Mega Hits apresenta... Pool Party. 11 e 12 de setembro no Espaço Arriba, no Guincho. Com os DJs Mega Hits... Thank you to... Ainda Henry, Josh, Zoe e muito mais. Sabe tudo no site da Mega Hits em mega.fm. Mega Hits Pool Party. 11 e 12 de setembro no Espaço Arriba, no Guincho. É da Mega Hits. É numa piscina. Tem os melhores DJs. Falta tudo quem é mesmo.